Questão 1. Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima Letra A. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos Letra B. Conversa com naturalidade, mas ofegantemente Letra C. Está consciente, mas se debate Letra D. Está sempre consciente e apresentando batimentos cardíacos Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos Essa é a alternativa correta em uma parada cardíaca e respiratória Vamos à próxima questão Questão 2. Para realizar reanimação cardiopulmonar, deve-se Letra A. Colocar a vítima com as costas ao chão Liberar vias respiratórias Realizar respiração certifica e compressões ao tórax Letra B. Transportar a vítima antes de qualquer ação Letra C. Manter a vítima deitada de lado e aguardar o socorro profissional E a letra D. Colocar a vítima de bruxos e massagear as costas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A. Colocar a vítima com as costas ao chão Liberar vias respiratórias Realizar respiração certifica e compressões ao tórax Essa é a alternativa correta Veja que é a alternativa mais completa Das quatro, ela é a mais completa No caso de alguma dúvida De marcar uma alternativa Se ela estiver se repetindo, às vezes se repetindo Como está aqui se repetindo Nessas alternativas Então, marque a alternativa mais completa Vamos à próxima questão Questão 3. A omissão de socorro nos acidentes, nas estradas Letra A. Se estiver com pressa, siga em frente O socorro logo chegará Letra B. Além de ser uma irresponsabilidade É crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro Letra C. Se o seu veículo estiver transportando criança Você não deve socorrer E a letra D. Se não foi você o causador Não precisa ajudar Pois você não é responsável Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B. Além de ser uma irresponsabilidade É crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro Isso aqui na omissão de socorro Nos acidentes, nas estradas Vamos à próxima questão Questão 4. Os princípios básicos de prevenção de acidentes são Letra A. Imprudência ao volante Letra B. Transitar e oprogramar Letra C. Ver, pensar e agir E letra D. Conhecimento básico de trânsito Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C. Ver, pensar e agir São os princípios básicos da prevenção de acidentes Vamos à próxima questão Questão 5. Ao prestar atendimento às vítimas que se encontram em estado de choque É correto? Letra A. Retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc. Letra B. Mantém a vítima em pé para não perder o controle da situação Letra C. Se a vítima estiver tendo vômito, manter a cabeça da mesma para cima Letra D. Fazer massagem cardíaca Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra A. Retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos, etc. Essa é a alternativa correta Ao prestar um atendimento às vítimas que se encontram em estado de choque Vamos à próxima questão Questão 6. Em determinado ponto de sua viagem Um motorista prepara-se, depara-se, perdão, depara-se com uma capotagem Que acabará de acontecer Que acabará de acontecer Neste caso, deve-se Primeiro, garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar o socorro Segundo, remover a vítima do veículo Terceiro, informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima É correto que consta em Letra A. Primeiro e terceiro Letra B. Primeiro e segundo Letra C. Primeiro, segundo e terceiro E letra D. Segundo e terceiro A alternativa correta é a letra Letra A. Marca a letra A. Primeiro e terceiro Primeiro, está correto Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro Está correto A segunda está errada Remover as vítimas do veículo está errado Não devemos remover as vítimas do veículo Agora a terceira está correta Informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima Está correto Vamos à próxima questão Questão 7 Um motociclista sofre um acidente em uma via urbana Ao tentar ultrapassar pela direita um caminhão em uma curva Enquanto espera-se socorro O motorista do caminhão deve Primeiro, evitar movimentar a vítima Segundo, retirar o capacete da vítima Terceiro, retirar a vítima da pista Colocando-a na calçada É correto Que consta apenas em Letra A. Primeiro e segundo Letra B. Segundo e terceiro Letra C. Primeiro e letra D. Segundo Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra C. Primeiro Somente é correto o primeiro item É evitar movimentar a vítima Está correto Agora, retirar o capacete da vítima é incorreto Não se deve retirar o capacete Nem também retirar a vítima da pista Colocando-a na calçada Está incorreto aqui Vamos à próxima questão Questão 8 Ao cair da bicicleta Um ciclista sem capacete bate a cabeça no degrau entre a calçada e o asfalto O atendimento mais adequado De primeiros socorros à vítima Com suspeita de fratura na coluna vertebral do piscosso é Letra A. Jamais movimentar a vítima e chamar socorro médico Letra B. Deitá-lo de barriga para baixo Letra C. Deitá-lo de lado E a letra D. Deitá-lo de costa com a cabeça de lado Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A. Jamais movimentar a vítima e chamar o socorro médico Essa é a alternativa correta Da questão 8 Que fala Ao cair da bicicleta Um ciclista sem capacete bate a cabeça no degrau entre a calçada e o asfalto Aí fala que o atendimento mais adequado O atendimento mais adequado De primeiros socorros A vítima com suspeita de fratura na coluna vertebral e do piscosso é Letra A. É a correta Vamos à próxima questão Questão 9 Devido à tempestade Os cabos elétricos se romperam E estão sobre um carro com três passageiros Nesta situação o método indicado é Letra A. Solicitar ajuda de outros motoristas para retirada do passageiro Letra B. Retirar os passageiros após afastar os cabos com um cano de ferro Letra C. Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro E a letra D. E a letra D. Retirar os cabos Letra D. Para evitar problemas com os passageiros Problemas de choque elétrico Vamos à próxima questão Questão 10 São situações de emergência que interferem nas funções vitais Exceto Letra A. Falta de respiração Letra B. Falta de circulação Letra C. Hemorragias graves Letra D. Fratura fechada de braça Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra D. Marca a letra D. Fratura fechada de braça Essa é a única que não é uma situação de emergência que interfere nas funções vitais Quando eu falei exceto Fala-se que tem que marcar a alternativa incorreta Então a primeira aqui Está correta Falta de respiração Letra B. Falta de circulação Letra D. Também está correta Letra C. Hemorragias graves Está correta Interferem Todas elas interferem nas funções vitais Só que não interferem Nas funções vitais É a fratura fechada de braça Questão 11 Diante da placa Aqui temos a placa A16 Você entende que existe Letra A. Saliências e lombadas E a seguir linha de bonde Letra B. Depressão E a seguir linha de bonde Letra C. Um cruzamento Com linha de bonde Letra D. Junções sucessivas Com uma linha de bonde E letra E. Uma linha de bonde Ao longo da via Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra C. Marquem a letra C Um cruzamento Com linha de bonde Vamos à próxima questão Questão 12 Diante da placa Aqui temos a placa A17 Você entende que existe Letra A. Depressão na pista de enrolamento Letra B. Trecho perigoso pela irregularidade de sua superfície Letra C. Saliência ou lombada à sua frente Letra D. Pista irregular Seguida de ponto imóvel E letra E. Uma região montanhosa adiante Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra B. Marca a letra B. Trecho perigoso pela irregularidade de sua superfície Vamos à próxima questão Vamos à próxima questão Questão 13 Diante da placa Aqui temos a placa A18 Você entende que há saliência ou lombada Letra A. No lado direito da pista Letra B. E a pista se estreita à esquerda Letra C. E a pista se estreita de ambos os lados Letra D. Na via transversal E letra E. A frente Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra E. Marca a letra E. A frente Então você entende Que há saliência ou lombada Que é esta placa aqui A frente Vamos à próxima questão Questão 14 Diante da placa Aqui temos a placa A21A Você entende que a pista vai se estreitar Letra A. Com curva acentuada em S Letra B. Em sentido único Letra C. Em ambos os lados Letra D. Devido à existência de barreiras Letra E. Devido à existência de obras Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa correta é a letra Letra C. Em ambos os lados Veja que tanto do lado esquerdo Ela vai estreitar Como do lado direito também Ela vai estreitar Então Vai se estreitar Em ambos os lados Vamos à próxima questão Questão 15 Diante da placa Aqui temos a placa A21B Você entende que a pista vai se estreitar Letra A. Devido a obras Letra B. Devido à projeção de cascalhos Letra C. À esquerda Com mão dupla Letra D. À esquerda Em sentido único Letra E. No lado esquerdo Letra E. Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra E. Marque a letra E A pista vai se estreitar No lado esquerdo Veja que aqui No lado esquerdo Ela é estreita Vamos à próxima questão Questão 16 Diante da placa A21C Aqui temos a placa Você entende que a pista Vai se estreitar Letra A. No lado direito Com depressão à frente Letra B. No lado direito Letra C. Havendo Confluência à direita Letra D. Havendo semáforo à direita E letra E. Devido a obras Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B Vai A pista vai se estreitar No lado direito Veja que é do lado direito Agora aqui A pista estreita Vai estreitar Vamos à próxima questão Questão 17 Diante Perdão Veículo lotado Com toda a família E bagagens Fim de semana No ciclo Seu veículo atolou Na lama Para sair do atolamento Você deve Letra A. Acelerar bastante Para sair mais rapidamente Do atolamento Letra B. Tirar todo o peso Possível do veículo Principalmente passageiros Letra C. Letra C. Tentar sair Engatando a terceira marcha Pois assim o veículo Desatola Letra D. Manter as rodas Dianteiras Com bastante lama Para ter maior Aderência Letra E. Tentar sair Acelerando e freando Simultaneamente Vejam a questão E a alternativa Correta A letra B. Marque a letra B. Tirar todo o peso Possível do veículo Principalmente Passagios Vamos à próxima questão Questão desútil Passear com o veículo Novo na praia Perdão Na praia Estava sendo ótimo Até o momento Em que ele atolou Na areia Para sair do atolamento Você deve Letra A. Manter as rodas Dianteiras Viradas Para a esquerda Ou para a direita E acelerar Letra B. Acelerar Engatando a primeira marcha E prosseguir Com o passeio Desviando da areia Letra C. Esvaziar um pouco Os pneus Para que eles Achatem Aumentando a área De contato Com a areia E letra E. Dirigir Bem devagar Para não levantar Mais areia Evitando Que entupo O escapamento Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C. Marque a letra C. Esvaziar um pouco Os pneus Para que eles Achatem Aumentando a área De contato Com a areia Vamos a próxima questão Questão 19. No caminho de volta Após um final de semana Bastante churroso No sítio do seu amigo A única via Pela qual você Pode trafegar Está cheia de lama E o seu veículo atola Você Letra A. Tenta sair Acelerando Fortemente Letra B. Calça os pneus Com pedras Galhos Folhagem Estopas Jornais Letra C. Engata a primeira marcha Acelerando Letra D. Tenta Levar o veículo Para as margens Da estrada E letra E. Acelera E fria Ao mesmo tempo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B. Calça os pneus Com pedras Galhos Folhagens Estopas E jornais E jornais Vamos à próxima Questão Questão 20 Dirigindo-se para o trabalho Em avenida Bastante movimentada Seu veículo Começa a falhar Você Letra A. Buzina-se intensamente E força a saída Do veículo Que estiver à sua frente Para um dos lados Da via Letra B. Sinaliza com as setas E sinais de braço Para avisar Sua intenção De parar Em local seguro Letra C Acende os faróis Altos Do seu veículo Para solicitar ajuda E letra D. Para Mesmo em local Sinalizado Com a placa Proibindo O estacionamento E faz o reparo Necessário Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B. Marque a letra B. Você Sinaliza Com setas E sinais de braço Para avisar Sua intenção De parar Em local seguro Questão 21 A vítima Que deverá receber Os primeiros socorros É a que estiver Letra A Com muitas fraturas Letra B Gritando Com muita dor Letra C Sangrando muito Letra D Respirando Com muita dificuldade Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Marca a letra D Respirando Respirando Com muita dificuldade Essa é a alternativa Correta Quando A vítima Que deverá receber Os primeiros Os primeiros socorros Estiver Respirando Com muita dificuldade Vamos à próxima Questão Questão 22 O melhor local No corpo Para se verificar A pulsação É Letra A Atrás do joelho Letra B No pé Letra C No pescoço Letra D Na artéria pulmonar Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Marca a letra C No pescoço Esse é o melhor local No corpo Para verificar A pulsação Vamos à próxima Questão Questão 23 Uma vítima Estando com o cinto De segurança E inconsciente Dentro do veículo Deve-se Em primeiro lugar Letra A Retirar o cinto De segurança Letra B Esperar Que recobre A consciência Letra C Sinalizar o local E chamar o resgate Letra D Se for banco Reclinável Incliná-lo O máximo possível Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Marca a letra C Sinalizar o local E chamar o resgate Isso aí Que se deve-se Em primeiro lugar Quando a vítima Veja aqui Quando uma vítima Está inconsciente Dentro do veículo Deve-se Em primeiro lugar Sinalizar o local E chamar o resgate Vamos à próxima questão Questão 24 Prevenir-se Ao prestar socorro A alguém Significa Letra A Evitar ser chamado Como testemunha Letra B Socorrer somente Durante o dia Letra C Usar uma luva Em cima da outra Dois pares Letra D Evitar riscos pessoais E acidentes secundários Vejam a questão A alternativa correta É a letra D Marca letra D Evitar risco Evitar riscos pessoais E acidentes secundários Isso aí é a alternativa correta Quando é Para prevenir-se Quando for prestar um socorro A alguém Então tem que evitar Riscos pessoais E acidentes secundários Vamos à próxima questão Vamos à próxima questão Questão 25 Para transportar por milho próprio Uma vítima que está gritando de dor A atitude correta é Letra A Acionar a buzina e dirigir em alta velocidade Letra B Dirigir em baixa velocidade Para não machucar a vítima Letra C Imobilizar a vítima Antes do transporte E a letra D Jamais deitá-la Pois poderá desfalecer Vejam a questão E a alternativa correta É a letra C Marca a letra C Imobilizar a vítima Antes do transporte Essa é a alternativa correta Quando a vítima está gritando de dor A atitude correta é Imobilizar a vítima Antes do transporte Vamos à próxima questão Questão 26 O procedimento correto Quando um motociclista Está caído com o capacete na cabeça É Letra A Remover o capacete Se ele estiver consciente Letra B Remover o capacete Se ele estiver inconsciente Letra C Ajudá-lo a erguer-se do chão Letra D Sinalizar o local Chamar o resgate E verificar a respiração Vejam a questão E a alternativa correta É a letra Letra D Sinalizar o local Chamar o resgate E verificar a respiração Essa é a alternativa correta Vamos à próxima questão Questão 27 Quando uma vítima de acidente de trânsito Estiver gritando com o multador Deve-se Letra A Fazer compressas geladas no local da dor Letra B Fazer compressas quentes no local da dor Letra C E esperar a chegada do resgate Letra D Dar remédio para a dor Vejam a questão E a alternativa correta É a letra C Marca a letra C Deve-se Quando a vítima estiver gritando com muita dor E esperar a chegada do resgate Letra C Vamos à próxima questão Questão 28 O que se deve ser levado em consideração Como prioridade ao socorrer corretamente uma vítima de acidente Letra A O sangramento das feridas Letra B Uma possível fratura de osso Letra C Uma possível parada cardíaca Letra D A obstrução das vias aéreas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Marca a letra D A obstrução das vias aéreas Esse é que deve ser em primeiro lugar Prioridade Prioridade É em primeiro lugar Vamos à próxima questão Questão 29 Uma pessoa bateu a cabeça em acidente de carro Perdiu a consciência e depois acordou Dizendo que está bem Como proceder? Letra A Levar ao hospital somente se precisar de curativo Letra B Não há necessidade de ir ao hospital Pois ela está bem Letra C Deve sempre levar a pessoa ao hospital E a letra D Deixar que fique acordada durante 24 horas Vejam a questão E a alternativa correta É a letra C Marca a letra C Deve-se sempre levar a pessoa ao hospital Essa é a alternativa correta Vamos à próxima questão Questão 30 Com uma pessoa atropelada numa via A atitude correta será Letra A Remover a pessoa para a calçada Letra B Anotar a placa do carro Letra C Sinalizar o local e chamar o resgate Letra D Chamar algum parente da vítima Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Marca a letra C Sinalizar o local e chamar o resgate Sempre isso em primeiro lugar É a atitude correta Com uma pessoa atropelada numa via Vamos à próxima questão Questão 31 Quando um objeto estiver encravado no corpo da vítima de acidente O que fazer? Letra A Retirar o objeto e comprimir o local com pano Letra B Só retirar o objeto se estiver causando dor Letra C Verificar a respiração e não tentar remover o corpo estranho Letra D Retirar imediatamente o corpo estranho Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Marque a letra C Verificar a respiração e não tentar remover o corpo estranho Essa é a alternativa correta Quando um objeto estiver encravado no corpo da vítima Um objeto, lembre-se, um objeto estiver encravado Não se deve retirar o corpo estranho Mas deve-se verificar a respiração Vamos à próxima questão Questão 32 Em caso de acidentes É obrigação de todos Letra A Socorre a vítima imediatamente Letra B Prestar auxílio desde que não corra risco pessoal Letra C Prestar auxílio mesmo com risco pessoal Letra D Socorrer apenas para quem causou o acidente Vejam a questão A alternativa correta é a letra B Marca a letra B Marca a letra B Prestar auxílio desde que não corra risco pessoal Isso é em caso de acidente É a obrigação Do condutor de veículo E de todos E de todos também Não só do condutor de veículo Mas de todos Vamos à próxima questão Questão 33 Se uma vítima de acidente pedir água para beber Deve-se Letra A Recusar seu pedido Letra B Dar um copo no máximo Letra C Mantê-la com leite e líquidos adocicados Letra D Deixar tomar o que quiser Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A É recusar seu pedido Se ele pedir água Se o acidentado pedir água É recusar Não se deve dar bebida nenhuma Vamos à próxima questão Questão 34 Se uma vítima de trânsito Apresentar um pedaço de vidro no olho Antes de removi-la O procedimento correto será Letra A Pingar colírio anestésico Letra B Lavar com água gelada Letra C Cobrir o ferimento E fechar o outro olho Letra D Retirar o vidro com uma pinça Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Marca a letra C Cobrir o ferimento e fechar o outro olho Essa é a alternativa correta Quando uma vítima apresentar um pedaço de vidro Ou de um corpo estranho no olho Vamos à próxima questão Questão 35 Um acidente ocorrendo sangramento Ambulante O cuidado indicado é Letra A Deixar o sangramento parar sozinho Letra B Fazer bastante Perdão Jogar bastante água oxigenada Letra C Garrotear E letra D Fazer compressão no local do sangramento Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D Marca a letra D Fazer compressão no local do sangramento Questão 36 Sob certas condições o condutor pode perder o controle de seu carro por efeito da força centrífuga É efeito da força centrífuga Letra A Deslocamento do veículo para o lado interno da curva Letra B Perda de aderência momentânea dos pneus ao passar sobre superfícies rugosas Letra C Deslocamento do veículo para o lado externo da curva Letra D Falta de estabilidade provocada por pneus com calibragem acima da recomendação do fabricante Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Deslocamento do veículo para o lado externo da curva Veja que é o lado externo, é para fora Cuidado não marcar aqui do lado interno Quando fala do lado interno é como se fosse para dentro da via, mas não é É Deslocamento do veículo para o lado externo da curva Estamos falando sobre o efeito da força centrífuga Vamos à próxima questão Questão 37 Dentre as afirmações abaixo, representa uma atitude de direção segura Letra A Veículos são proibidos de trafegar sobre a calçada, exceto para acesso aos lotes lindeiros E neste caso tem preferência Letra B Veículos são proibidos de trafegar sobre a calçada, mas pode estacionar sobre a calçada, caso a via seja muito estreita, desde que sobre espaço para passagem de pedestre Letra C Ao se aproximar de um cruzamento deve-se reduzir a velocidade independentemente da sinalização de regulamentação E a letra D A sinalização de trânsito, em geral, é destinada aos condutores menos hábeis Os mais experientes e habilidosos não precisam dar atenção a todos os tipos de sinalização Vejam a questão A alternativa correta é a letra C Essa é a alternativa correta Ao se aproximar de um cruzamento deve-se reduzir a velocidade independentemente da sinalização de regulamentação Essa é a atitude correta e segura Chama direção segura Vamos à próxima questão Questão 38 A fim de evitar colisão na traseira com o veículo da frente, o condutor deve sempre procurar Letra A Ultrapassar pela esquerda Letra B Mantém distância compatível e segura Letra C Circular com o farol baixo aceso Letra D Conhecer a legislação de trânsito Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra B Manter distância compatível e segura Essa é a alternativa correta A fim de se evitar uma colisão na traseira Com o veículo que está na frente Vamos à próxima questão Questão 39 Em relação aos riscos de acidente do trânsito é correto afirmar que Letra A Ocorrências trágicas quando previsíveis são evitáveis Letra B Revisar Perdão Revisar A E aperfeiçoar os conhecimentos sobre a técnica de dirigir são conselhos que devem ser direcionados Letra C Situações de tráfego denso horário de pico São seguras para os usuários das vias Das vias Devido a baixas velocidades E a letra D Está atento não garante ao condutor a possibilidade de observar situações de riscos ao volante Vejam a questão A alternativa correta é a letra A Ocorrências trágicas quando previsíveis são evitáveis Essa é a alternativa correta Em relação a riscos de acidente no trânsito Vamos à próxima questão Questão 40 Analise as afirmativas abaixo A primeira Os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores Segunda A legislação de trânsito recomenda o uso das luzes baixas dos faróis do veículo durante o dia nas rodovias Terceiro A ultrapassagem em pontes e em vias de pista única É com duplo sentido de circulação E com duplo sentido de circulação É permitida É correto que se afirma em Letra A Primeiro, segundo e terceiro Letra B Primeiro apenas Letra C Segundo apenas E letra D E letra D Primeiro e segundo apenas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D Letra D Letra D Durante o dia Durante o dia Nas rodovias Também está correto Só a terceira que está errada Não é permitida Não é permitida assim Aqui no caso Ultrapassagem em pontes Em pontes nenhuma Constitui infração grave Letra A Transitar ao lado de outro veículo Interrompendo ou perturbando o trânsito Letra B Forçar a passagem entre veículos Que transitando em sentidos opostos Estejam na iminência de passar um pelo outro Ao realizar a operação de ultrapassagem Letra C Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito Quando solicitado pela autoridade e seus agentes Letra D Deixar de conservar o veículo quando estiver em movimento Na faixa e destinada pela sinalização de regulamentação Exceto em situações de emergência Pode pausar o vídeo É uma questão longa A alternativa correta é a letra Letra C Deixar o condutor de prestar socorro à vítima De acidente de trânsito Quando solicitado pela autoridade e seus agentes Isto aqui é uma infração grave É uma infração grave Deixar o condutor de prestar socorro à vítima De acidente Quando solicitado pela autoridade e seus agentes Questão 2 Dirigir veículos sem possuir a carteira de habilitação Ou permissão para dirigir É uma infração O CTB do artigo 162 No inciso 1 Leve Letra A Leve Letra B Grave Letra C Média Letra D Gravíssima A alternativa correta é a letra D Gravíssima Aqui sempre eu estou passando uma dica Geralmente quando fala-se Em carteira nacional de habilitação Ou permissão para dirigir É uma infração No caso aqui sem possuir Ele está sem possuir a carteira de CNH E está também sem possuir a permissão Quando falar em carteira nacional de habilitação CNH Geralmente É uma infração Gravíssima Fique ligado nisso aí Falou em CNH Dirigir sem a permissão Com a vencida Essas coisas todas É a gravíssima Pode marcar sem medo de errar Vamos à próxima questão Questão 3 Estacionar o veículo De passeio Sobre as faixas Destinadas a pedestre Tem como Penalidade Letra A Retenção do veículo E multa Letra B Apreensão do veículo Letra C Remoção do veículo E multa Infração grave Letra D Remoção do veículo E apreensão da CNH É a carteira nacional de habilitação Vamos aqui A questão E a alternativa correta é a letra Letra C Remoção do veículo E multa E infração grave Lembre-se a dica Sempre que apareci Estacionar O veículo No passeio No passeio O sobre Lembre-se a palavra Sobre Se estiver sobre As faixas Destinadas a pedestre É uma penalidade E a infração É uma infração grave Agora se não estiver sobre Se estiver a 5 metros Não estiver sobre A faixa Então vai ser Uma infração média Mas ele está sobre Sobre a faixa Então É infração grave E vai ter que ser removido O veículo Além da multa Questão 4 A advertência por escrito Poderá ser aplicada Pela autoridade de trânsito Ao condutor do veículo Quando Letra A Ficar caracterizado Que a infração Foi involuntária E sem gravidade Mesmo que incidente Letra B O agente de trânsito Assim o desejar Letra C Se tratar de infração Leve ou média Passível de multa Não sendo reincidente O infrator Na mesma infração Nos últimos 12 meses Letra D O condutor Se arrepender Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C Se tratar de infração Leve ou média Veja que tem que ser Leve ou média Uma das duas Nem pode ser A grave Nem a gravíssima E passível de multa Vesta infração Não sendo reincidente O infrator Na mesma infração Nos últimos 12 meses Se ele for reincidente Então Não será uma advertência Por escrito Questão 5 O responsável pela infração Relativa ao transporte De carga Com excesso de piso Nos eixos Ou quando a carga Não marcar Não marcar o embarcador Não é o embarcador Aqui Muita gente pode Confundir se Embarcador Com transportador É o transportador Quando a carga Estiver com excesso De piso Por quando a carga Provenia de mais De um embarcador Mais de um embarcador Utilizar o peso Bruto total Questão 6 Conduzir veículo De categoria Diferente Da que está habilitado Ou permitido Constitui infração Letra A Grave Letra B Gravíssima Letra C Leve Letra D Média E a alternativa Correta é a letra Letra B Gravíssima Veja que eu já falei Falou em CNH Falta da CNH Utilizar a CNH Diferente Sempre vai ser A gravíssima E aqui Está conduzindo Um veículo Com categoria Diferente Da que está habilitado Quer dizer que está Com uma CNH Diferente Para conduzir O veículo Então Constitui Infração Gravíssima Questão 7 A carteira nacional De habilitação Não será Conferida ao condutor Portador A permissão Para dirigir Ao termo De um ano Se o mesmo Tiver cometido Letra Uma infração De natureza Média E uma leve Letra B Uma infração De natureza Grave Ou gravíssima Letra C Serra Incidente Na infração De natureza Leve Letra D Uma infração De natureza Leve Vejam a questão É bem parecida Com a anterior Sem que esta É diferente A alternativa Correta É a letra B Uma infração De natureza Grave Ou gravíssima É no caso Não será Concedida Ao condutor Portador Da permissão Para dirigir Ao termo De um ano Cuidado Não marcar Reincidente Na infração De natureza Leve Não é só Leve Também na média Aqui ó Só está na leve Então a alternativa Correta Letra B 8 Assinale a opção Que corresponde A uma infração Considerada Gravíssima Letra A Deixe ao condutor De prestar socorro A vítima De acidente De trânsito Quando solicitado Pela autoridade E seus agentes Letra B Estacionar o veículo Nas esquinas A menos de 5 metros De bordo Do alinhamento Da via transversal Letra C Dirigir veículo Com validade Da carteira nacional De habilitação Vencida A mais de 30 dias Letra D Estacionar o veículo Impedindo a movimentação De outro veículo Letra C Dirigir veículo Com validade Da carteira nacional De habilitação Vencida A mais de 30 dias Veja que eu estou tocando Nesta tecla Valor em carteira nacional De habilitação CNH Vencida Ou faltando A carteira Ou com a carteira Com outro tipo De categoria Sempre é A gravíssima Neste caso É considerada Uma infração Gravíssima Questão 9 Constitui infração grave Deixar de reduzir A velocidade Do veículo De forma compatível Com a segurança Do trânsito Letra A Quando o pavimento Se apresentar Escorregadilho Defeituoso A variado Letra B Nas vias rurais Cujas faixas de domínio Estejam cercadas Letra C Ao aproximar-se De locais Sinalizados Sem advertência De obras Ou transportadores Na pista Letra D Ao aproximar-se De um Ou passear Ou Interseção Sinalizada E a alternativa Correta É a letra Letra A Quando o pavimento Se apresentar Escorregadilho Veja aí Escorregadilho Ou defeituoso Ou avariado Que é do mesmo Modo Que é defeituoso Sinônimos aqui Aí no caso aqui É uma infração Grave Tem que deixar Reduzir A velocidade Se não reduzir A velocidade De forma compatível Está Cometendo Uma infração Grave Vamos à próxima Questão Questão 10 Deixar o condutor Ou passageiro De usar o cinto De segurança Constitui infração Letra A Grave Cuja penalidade Corresponde A multa E a medida Administrativa Correspondente É a retenção Do veículo Até a colocação Do cinto Pelo infrator Letra B Grave Cuja penalidade Corresponde A suspensão Do direito De dirigir Por 30 dias E a medida Administrativa É a retenção Do veículo Letra C Gravíssima Cuja penalidade Corresponde A multa E suspensão Do direito De dirigir Por 30 dias E retenção Do veículo Letra D Gravíssima Cuja penalidade Corresponde A multa E a medida Administrativa Correspondente A retenção Do veículo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra É uma infração Constitui Uma infração Grave Marque aí Deixar o condutor Ou passageiro De usar o cinto De segurança Vai ser uma Infração grave Vai perder Cinco pontos Na carteira Tenha cuidado Cuja penalidade Corresponde A multa E a medida Administrativa Corresponde A retenção Do veículo Veja aqui O veículo Vai ficar retido Até a colocação Do cinto Pelo infrator Enquanto o infrator Não colocar o cinto O veículo Não poderá sair Vamos a próxima questão Questão 11 A preferência Nos fundamentos Comunes Sem sinalização É para os veículos Que Letra Virem pela esquerda Letra B Estiverem desenvolvendo Mais velocidade Letra C Virem pela direita Letra D Pescarem Os faróis E buzinarem Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Virem Virem pela direita Então eles terão Preferência Nos cruzamentos Agora veja Sem sinalização Tem que observar Se Não tiver Sinalização Nos cruzamentos Os que Virem pela direita Terão preferência Vamos a próxima Questão Questão 12 O embarque Desembarque Dos passageiros Deve ocorrer Letra A Sempre do lado Do condutor Letra B Sempre do lado Da calçada Letra C Junto ao meu fio Do canteiro central Letra D De qualquer lado Da via Desde que Bem Estacionado A alternativa Correta É a letra B Sempre do lado Da calçada Isso aí é para embarque E também para desembarque De passageiros Vamos a próxima Questão Questão 13 O condutor De veículo Que respeitar Que respeite A sinalização Assim como Expectativa De outras pessoas Pedestres E condutores Letra A Usa buzina E sinais de luz Para apressar O pedestre Letra B Dirige falando No telefone celular Porém Com atenção No trânsito Letra C Da passagem Pela direita Quando solicitado Letra D Dirige com atenção E cuidados Indispensáveis A segurança No trânsito A letra correta É a alternativa C Da preferência Pela direita Quando solicitado O condutor De veículo Que respeita A sinalização Assim como Expectativa De outras pessoas O pedestre E condutores Ele tem que dar Passagem Pela direita Quando solicitado Questão 14 A fiscalização Da gestão De trânsito Poderá Ser realizada Com a utilização De aparelhos Que Quanto ao modo De operação Podem ser Classificados em Letra A Automático E não automático Letra B Radar E medidor Óptico Letra C Fixo Estático Móvel E portátil Letra C Eletrônico E audiovisual Veja uma questão E a alternativa Correta É a letra C Lembre-se Que é o fixo O estático O móvel E o portátil Isso aqui É sobre a fiscalização Da gestão De trânsito Poderá ser realizada Com a utilização De aparelhos Que Quando Quanto ao modo Veja que é Quanto ao modo De operação Podem ser Classificados Em Fixo Estático Móvel E portátil Questão 15 Para realizar uma conversão À esquerda Em via de mão única O condutor Deve deslocar O veículo Letra A Sem atingir A contramão De direção Letra B Para a esquerda Atengindo o centro Do cruzamento E saindo Na sua mão De direção Letra C Totalmente Para a faixa Esquerda Da pista Letra D Para a direita Observando E dando Preferência A quem for De direito Convergindo E saindo Na sua mão De direção E a alternativa Correta É a letra C Totalmente Para a faixa Esquerda Da pista Cuidado Não cair Nessa pegadinha Aqui Da letra D Cuidado A alternativa Correta Mesmo É a letra C Questão 16 Em relação A ultrapassagem É falso Afirmar Letra A A ultrapassagem Deve ser feita Pela esquerda Letra B Antes de ultrapassar Devemos nos certificar Que nenhum condutor Que nos segue Tenha iniciado A ultrapassagem Letra C Antes de ultrapassar Devemos nos certificar Que nenhum condutor Que dirige A nossa frente Tenha iniciado Uma ultrapassagem Letra D Todo condutor A ultrapassar Deve manter A velocidade É a alternativa Correta É a letra D Todo condutor A ultrapassar Tudo Que fizer A ultrapassagem Deve manter A velocidade Não é para aumentar Nem para diminuir Ele vai ter Que manter A velocidade Questão 17 O condutor No trânsito Deve ter percepção E respeito Às expectativas Das pessoas Adotando Uma postura Adequada Quando Sendo Letra A Cuidadoso E atento Letra B Cuidadoso E usado Letra C Agressivo E rápido Letra D Decidido E agressivo Vejam a questão E a alternativa É a letra A Muito fácil Essa questão Cuidadoso E atento Aqui Na letra B Usado Não pode ser usado Também não pode ser rápido Letra C Nem também pode ser agressivo A alternativa correta É a letra A Cuidadoso E atento Questão 18 O estado do condutor É fundamental Para que ele dirija Com segurança Assim a viagem longa Em viagem longa É correto afirmar que O cansaço E o sono Pode ser evitado Se o condutor Ingerir bebidas Estimulantes Letra B O cansaço E o sono Pode ser evitado Se o condutor Ingerir bebida energética Letra C Estando cansado E com sono Ele deve parar Em local seguro Descansar E dormir Letra D E é melhor continuar dirigindo Para chegar Ao destino Mais rápido Onde poderá descansar E a alternativa correta É a letra C Essa é a alternativa correta Estando cansado E com sono Ele deve parar Em local seguro Veja aqui Em local seguro Descansar E dormir Questão 19 Respeitadas as normas De circulação E conduta Estabelecida No artigo 29 Do inciso 13º Do Código de Trânsito Brasileiro Que é o CTB Em ordem decrescente Os veículos De maior porte Letra A Tem sempre a preferência De passagem Nas rodovias Letra B São responsáveis Pela segurança Dos menores Letra C Sempre serão Responsabilizados Pelo acidente Letra D Tem sempre Um que diminui A velocidade Nos aclives A alternativa correta É a letra B São responsáveis Pela segurança Dos menores Questão 20 Um local permitido Sendo um local permitido Um automóvel Pode estacionar Letra A Menos de 3 metros Das esquinas Letra B Somente a partir De 10 metros Das esquinas Letra C De acordo Com o espaço existente Letra D A mais de 5 metros Do gordo De alinhamento Da via transversal Veja uma questão E a alternativa Correta É a letra D A mais de 5 metros Do gordo Do alinhamento Da via transversal Não poderá ser menos Cuidado Senão vai ser multado Ele só pode estacionar A mais de 5 metros Questão 21 São tipos de freios Letra A Mecânico e hidráulico Letra B Hidráulico e hidromático Letra C Mecânico e elétrico Letra D Mecânico e eletromagnético Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra A Mecânico E hidráulico São esses Dois tipos De freios Questão 22 O freio de estacionamento É ativado Letra A Nas 4 rodas Letra B Nas rodas Traseiras Letra C Nas rodas Dianteiras Letra D No eixo cardan Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Marca a letra B Nas rodas Traseiras O freio de mão Que é Chamado Freio de estacionamento Conhecido Por freio de mão Ele é ativado Nas rodas Traseiras Vamos a próxima Questão 23 O distribuidor Faz parte Do sistema Letra A Automático Letra B De ignição Letra C De freio Letra D De transmissão Vejam a questão A alternativa Correta É a letra B Marca a letra B De ignição O distribuidor Faz parte do sistema De ignição Vamos à próxima Questão Questão 24 A válvula de escape Controla A Letra A Saída de água Do radiador Letra B Saída dos gases Do carburador Letra C Saída dos gases Resultantes Dos cilindros Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Marca a letra C Saída dos gases Resultante Das queimas É a válvula de escape Quem controla Vamos à próxima Questão Questão 25 O painel de instrumentos Do veículo Serve para Letra A Indicar todo e qualquer Tipo de defeito Do veículo Letra B Indicar apenas A velocidade Do veículo Letra C Indicar os caminhos Alternativos Do trânsito No trânsito Letra D Verificar Possíveis anomalias No funcionamento Do veículo Vejam a questão Se a alternativa Correta É a letra D Marca a letra D Verificar Possíveis anomalias No funcionamento Do veículo Vamos à próxima Questão Questão 26 O carburador Dos veículos Mais modernos Vem sendo Substituídos Por Letra A Ignição Eletrônica Letra B Ignição E injeção Eletrônica Letra C Ligação direta Letra D Injeção Eletrônica E a alternativa Correta é a letra D Injeção Eletrônica É o carburador Dos veículos Mais modernos Mais modernos Vem sendo substituídos Vem sendo substituídos Injeção Eletrônica Questão 27 Fazem parte do sistema Elétrico Letra A Bateria E bobina Letra B Radiador E bateria Letra C De pistão E cilindros Letra D Carburador E filtro de ar A alternativa Correta É a letra Letra A Bateria E bobina Fazem parte do sistema elétrico Vamos à próxima questão Questão 28 Quais placas de sinalização Tem por função Letra A Advertir Regulamentar E indicar Letra B Regulamentar E educar Letra C Advertir E regulamentar Letra D Indicar E educar Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra A Advertir Regulamentar E indicar Questão 29 A sinalização De trânsito É feita por meio de Letra A Placas Semáforos E pinturas Do solo Letra B Marcos Marcas viárias Placas E barreiras Letra C Marcos Marcas viárias Placas Sinais Luminosos E gestos Letra D Marcas viárias Sinais Luminosos Gestos Sonhos Por apito Placas E dispositivos Auxiliares E a alternativa Correta É a letra D Marca letra D Marcas viárias Sinais luminosos Gestos E sonhos Por apito Placas E dispositivos Auxiliares Aqui uma dica Para quem está Na dúvida Quando vocês Pegar questões Que as alternativas Ficam se repetindo As palavras se repetindo Na letra A Aqui Tem marcas Placas Letra B Marcos Marcas viárias Marcos Na letra C Marcas viárias Na letra C Na letra D Ela também Continua Mas Ela está mais completa Então Vocês marcam Sempre a mais completa No caso aqui A letra D Vamos à próxima Questão Questão 30 A forma de sinalização Existente Que prevalece Sobre as regras De circulação E normas Definidas Por outros Sinais de trânsito São os gestos Letra A Dos condutores De veículos Letra B Dos pedestres Para executar A travessia Da via Letra C E sinais Luminosos E letra D Do agente De trânsito Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Do agente De trânsito Esta palavrazinha Que prevalece Significa que Ela está acima De todas as regras É a regra Número 1 É a principal Então É Os sinais Do agente De trânsito Vamos à próxima Questão Questão 31 Chama-se interseção A todo cruzamento Letra A Semaforizado Letra B Em nível Entroncamento Ou bifurcação Letra C Sobre ferrovias Letra D Com a forma de rótula E a alternativa Correta É a letra B Em nível Entroncamento Ou bifurcação Todas as três Chama-se interseção É os cruzamentos No caso Em todo cruzamento Vamos à próxima Questão Questão 32 Uma via Caracterizada Por interseções Em nível Geralmente Controlada Por semáforo Com acessibilidade Aos lotos lindeiros E possibilitando O tráfico Entre as regiões Da cidade É uma via Letra A Coletura Letra B Local Letra C Arterial E letra D De trânsito rápido E a alternativa Correta É a letra C Via Arterial Questão 33 As placas de sinalização Quanto a sua função Podem ser de Letra A Regulamentação E educativa Letra B Advertência E indicação Letra C Regulamentação E orientação E letra D Regulamentação Advertência E indicação Vejam a questão A alternativa Correta é a letra D Marca letra D Regulamentação Advertência E indicação Questão 34 As formas de sinalização Viária Prevista na legislação De trânsito São Letra A Gestos Sonhos por apito Placas Sinais luminosos Marcas Viárias Dispositivos Auxiliares De segurança Letra B Luzes De piscas E emergência Letra C Faixas E cones Letra D Triângulo De segurança E cones Vejam a questão Alternativa Correta é a letra Letra A Marca letra A Gestos Sonhos por apito Placas Sinais luminosos Marcas Viárias E dispositivos Auxiliares De segurança Aí são as formas De sinalização Viária prevista Na legislação De trânsito Vamos à próxima Questão Questão 35 Qualquer Uma das áreas Longitudinais Em que A pista Pode ser Subidividida Sinalizada Ou não Por marcas Viárias Longitudinais Com largura Para permitir A circulação De veículos Automotores Denomina-se Letra A Faixa de domínio Letra B Faixa de trânsito Letra C Acostamento Letra D Ciclovia Vejam a questão A alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Faixa de trânsito Questão 36 O faixa de luz De veículo Destinada A iluminar A via Diante do veículo Sem ocasionar Ofuscamento Aos condutores De via Que venha Em sentido contrário Denomina-se Letra A Luz de freio Letra B Luz baixa Letra C Luz indicadora De direção Pisca-pisca Letra D Luz de posição Lanterna E a alternativa Correta É a letra Letra B Luz baixa Vamos à próxima Questão 37 Assinada a alternativa Correta Letra A As indicações Do semáforo Prevalecem Sobre as ordens Do agente de trânsito Letra B Os demais sinais Prevalecem Sobre as Indicações Do semáforo Letra C As indicações Do sinais Prevalecem Sobre as ordens Do agente de trânsito Letra D As ordens Do agente de trânsito Prevalecem Sobre as normas De circulação E outros sinais E outros sinais Veja a questão E a alternativa Correta É a letra D As ordens Do agente de trânsito Prevalecem Sobre as normas De circulação E outros sinais Veja que Essa questão Bem parecida Com a anterior Mas é diferente A pergunta Veja que Quando fala Sobre Sinais Os sinais De trânsito Do agente De trânsito É quem é Em primeiro lugar Prevalece Sobre os outros sinais Então a letra D É a correta Vamos à próxima questão Questão 38 Antes de colocar Seu veículo Em circulação Todo condutor Deve Letra A Asegurar-se De criar combustível Suficiente Para chegar Ao local De destino Letra B Ajustar Seu cinto De segurança Não se preocupando Com o uso Do mesmo Pelos demais Ocupantes Do veículo Letra C Fazer contato Com o Corpo De bombeiros Avisando Quanto a sua Saída E a letra D Certificar De que As crianças Com a idade Inferior a 10 anos Estão sendo Transportadas No banco Dianteiro E a alternativa Correta É a letra Letra A Marca a letra A O condutor Deve Asegurar-se Que há combustível Suficiente Para chegar Ao local De destino Isso aqui Antes de colocar Seu veículo Em circulação Vamos à próxima Questão Questão 39 A ultrapassagem De outro veículo Em movimento Deverá ser feita Pela esquerda Observando-se A seguinte regra Letra A Após ultrapassar O condutor Deverá retornar Seu veículo Para a esquerda Da via Letra B Ao ser ultrapassado O condutor Deverá aumentar A velocidade Do seu veículo Letra C Após ultrapassar O condutor Deverá buzinar Avisando Que completou A ultrapassagem Letra D Para ultrapassar O condutor Deverá ter certeza De que dispõe De espaço suficiente Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Para ultrapassar O condutor Deverá ter certeza De que dispõe De espaço suficiente Então marque a letra D Questão 40 A faixa destinada Para se fazer Ultrapassagem E circular Em maior Velocidade É Letra A Da direita Letra B Da esquerda Letra C Do centro Letra D Qualquer uma Vejam a questão Que a alternativa Correta É a letra Letra B Da esquerda Essa é a faixa De maior Velocidade Aqui Veja aqui Aqui está falando Faixa destinada Para se fazer Ultrapassagem E circular Em maior Velocidade É a da esquerda Música Obrigado por assistir.